Muito boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Então, eu sou bem graças a Deus E pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Tomás Mais conhecido como Menabundo aqui de minha área Então, pra quem não é inscrito, sejam muito bem-vindos ao meu canal Já vai se inscrevendo, deixando o seu joinha e o seu comentário E o que você achou? Então, falando pra vocês, uma coisinha Tá vendo esse vídeo aqui do lado aqui? Então, esse vídeo é ele mesmo Eu peço muito obrigado àquele que deixou seu like Àqueles que comentaram Àqueles que se inscreveram Àqueles que visualizaram Então, a nossa meta era 20k Mas como eu não consegui 20k Tá bom, não vamos desistir que a gente é brasileiro, né? O miserável é um gênio É óbvio Então, gente, por favor, quero que vocês compartilhem muito esse vídeo Porque esse vídeo tá muito top Então, bora pro vídeo Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau